Pimpam! Pimpam! Cinco perolas! Quatro baiacos! Três lulas molengas! Dois cavalos marinhos! E uma mágica anemona do mar! No sexto dia de Natal o meu amor me deu! Seis ouriços do mar! Cinco perolas! Quatro baiacos! Três lulas molengas! Dois cavalos marinhos! E uma mágica anemona do mar! No sétimo dia de Natal o meu amor me deu! Sete tartarugas! Seis ouriços do mar! Cinco perolas! Quatro baiacos! Três lulas molengas! Dois cavalos marinhos! E uma mágica anemona do mar! No oitavo dia de Natal o meu amor me deu! Oito caranguejos! Oito caranguejos! Sete tartarugas! Seis ouriços do mar! Cinco perolas! Quatro baiacos! Três lulas molengas! Dois cavalos marinhos! E uma mágica anemona do mar! No nono dia de Natal o meu amor me deu! Nove tangues azuis! Oito caranguejos! Sete tartarugas! Seis ouriços do mar! Cinco perolas! Quatro baiacos! Três lulas molengas! Dois cavalos marinhos! E uma mágica anemona do mar! No décimo dia o meu amor me deu! Dez estrelinhas! Nove tangues azuis! Oito caranguejos! Sete tartarugas! Seis ouriços do mar! Cinco perolas! Quatro baiacos! Três lulas molengas! Dois cavalos marinhos! E uma mágica anemona do mar! No décimo primeiro dia o meu amor me deu! Onze golfinhos! Dez estrelinhas! Nove tangues azuis! Oito caranguejos! Sete tartarugas! Seis ouriços do mar! Cinco perolas! Quatro baiacos! Três lulas molengas! Dois cavalos marinhos! E uma mágica anemona do mar! No décimo segundo dia o meu amor me deu! Doze raias! Onze golfinhos! Dez estrelinhas! Nove tangues azuis! Oito caranguejos! Oito caranguejos! Sete tartarugas! Seis ouriços do mar! Cinco perolas! Quatro baiacos! Três lulas molengas! E cavalos marinhos! E uma mágica anemona do mar! Oito caranguejos! 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 Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube! Subi!